Em 17 de março de 2019, poucas semanas após sua posse, o neofascista Jair Bolsonaro obrou, discursou, para um grupo de extrema direita reunido na residência oficial do embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. Disse ele, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa. Nesse caso, o famoso farsante disse uma verdade. O processo de fascistização do país virou uma política de terra arrasada, de destruição total da nação. Na sexta-feira passada, por exemplo, o Ministério da Educação anunciou o bloqueio de 3,23 bilhões no seu orçamento. O drástico e criminoso corte afetará principalmente a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com uma redução média de 14,5% em cada unidade federal de ensino. Perda de cerca de 10 milhões em cada instituição. Logo após a confirmação desse golpe, Cláudio Alex da Rocha, que é reitor do Instituto Federal do Pará e presidente do Conselho Nacional das Instituições Federais, Conif, advertiu que as unidades precisarão cortar gastos com pesquisas científicas, projetos de extensão, manutenção e assistência estudantil para os alunos de baixa renda. O impacto será muito grande e isso principalmente por dois aspectos. A gente já sofre com a diminuição do orçamento, que é insuficiente para darmos conta das nossas ações e afeta também a nossa retomada presencial, disse o reitor. Criado em 2009, o Conif reúne os reitores de 38 instituições federais, 200 federais de educação tecnológica, Cefetes, e o colégio Pedro II. O conselho está ligado à Rede Federal, que contabiliza mais de 600 unidades de ensino no país. Elas é que vão sofrer. Já nessa segunda-feira, dia 30, o destruidor Jair Bolsonaro editou o decreto com novas facadas no orçamento. Totalizando 8,2 bilhões de reais. Com a medida, o governo pretende atingir um corte total no orçamento de 2022 de aproximadamente 14 bilhões. Valor que diz ser necessário para garantir o reajuste salarial de servidores e abrir espaço para os gastos com despesas obrigatórias. Para isso, será ainda necessário um outro corte de quase 6 bilhões no orçamento. Registra o site Metrópolis. Já o jornal Estadão afirma que o detalhamento sobre quais programas e ministérios vão ser atingidos por esse corte ainda não foi fechado. Mas a reportagem apurou que educação, saúde, ciência e tecnologia devem ser os mais afetados. O jornal registra ainda com ironia que não deve haver cortes de emendas do relator, as chamadas RP9, do orçamento secreto, que foi revelado pelo Estadão, e nem de emendas parlamentares de bancadas. Ou seja, Bolsonaro mantém sua tropa unida e vai golpeando a nação, desconstruindo a nação, como ele prometeu nos Estados Unidos. E aí E aí E aí